Acompanhe comigo essa lista. Danúbio, Esportivo Ameliano, Vitória, Juventude, Grêmio Reserva, tem outros aí, tem outros, certamente tem outros, ainda mais naquela sequência ingrata que a gente ficou, não sei quantos jogos sem ganhar na Arena da Baixada. Você entendeu o que representa essa lista? Ainda não entendeu? Eu vou te explicar. Essa lista é basicamente times que a gente enfrentou nessa temporada em bloco baixo e times que a gente não conseguiu sair com resultado positivo porque em vários momentos da temporada a gente apresentou o mesmo problema. Uma dificuldade muito grande de lidar com blocos baixos. E assim, a gente vai pegar um Atlético Aniense amanhã que ele promete exatamente isso. Um bloco baixo, um ferrulho, saída em velocidade. É o que o Atlético Aniense pode oferecer pra partida. E vai do Atlético encontrar espaços dentro de um cenário de defesa fechada pra, obviamente, ganhar o jogo, tranquilizar ainda mais nessa luta contra o Z4 e se Deus quiser se classificar pra próxima Série A do Campeonato Brasileiro, né? Eu até brinquei isso em que a gente tá buscando a classificação pra Série A na fase de 2025, na temporada de 2025. Ah, Thiago, mas beleza. O Atlético Aniense vem no bloco baixo, o Atlético Aniense vem fechado. E aí, o que a gente pode esperar exatamente? O tema do vídeo é exatamente pra gente entender quais são as fórmulas pra gente encarar um time em bloco baixo. Imagina, uma linha de 4, uma linha de 5, um jogador de mais velocidade na frente, tá? Esses caras, eles vão estar sempre muito próximos, eles vão estar sempre muito compactos, eles vão estar sempre muito juntos. E juntos, próximos, compactos, o que eles não oferecem pro Atlético? Espaço. Então, como a gente cria espaço dentro de um cenário que não tem espaço? Número 1, se movimentando. Aqui é uma situação que acho que depende mais de coletividade do que a gente tem nesse momento. Número 2, antecipando a marcação adversária. É basicamente isso que me faz crer que o Bruno Zappelli é uma grande opção pro jogo de amanhã. A capacidade de prever o jogo, a capacidade de tá 1, 2, 3 segundos à frente. A capacidade de ver o que os outros não veem. A capacidade de passe do Zappelli, ela tem um fuso horário diferente do que a gente vê o jogo acontecendo. Então, criando uma vantagem de poucos segundos, criando uma vantagem de milésimos, ele pode botar um companheiro na cara do gol. Enfrentando um Atlético-Anenstico que vai jogar compacto, enfrentando um Atlético-Anenstico que vai jogar 70, 80, 90% do jogo no campo de defesa, a gente não vai precisar tanto desse lado competitivo do Bruno Zappelli, mas a gente vai precisar do lado criativo do Bruno Zappelli. E se tem alguém que é criativo no Clube Atlético-Anenstico, é o Bruno Zappelli. A gente vê o número de chances criadas, a gente vê a capacidade dele de dar assistências. O Cuidio até passou ele em relação ao jogador que deu mais assistências na temporada, mas se você for pegar em média, o Bruno Zappelli, ele continua na frente, ele segue na frente, já que jogou menos. Então, assim, pro jogo, eu quero ver uma rotação de bola rápida, algo que o Zappelli pode nos ajudar. Eu quero ver uma capacidade de boa bola parada. Eu tava pensando aqui, cara, dos últimos gols que a gente fez de escanteio, Julimar contra o São Paulo, Madson contra o Danúbio, Aí você teve o Canóbio contra o Bahia na final da temporada passada, não sei se vocês lembram. Todos foram escanteios cobrados pelo Bruno Zappelli. Contra o Galo, a gente já teve uma melhora na bola parada. Será que não pode ser um caminho que o Atlético descobre como um caminho eficiente, mas a partir também do seu melhor batedor ou do seu batedor mais eficiente? Acho que pode ser uma alternativa. Mas, principalmente, saber jogar em espaço curto. Principalmente, associar perto da área. Principalmente, criar um Atlético coletivo, boas conexões, alcançar os pontos em um contra um. O jogo do Atlético com o Bruno Zappelli, ele fica um jogo muito mais direcionado. Ele fica um jogo que tem início e meio e fim. Ah, Thiago, mas eu não vejo o Zappelli sendo esse craque que você fala. Eu entendo você não ver. Eu entendo completamente você não enxergar o Zappelli como essa peça acima da média. Porque é um cara que foi muito subaproveitado ao longo da temporada. E o fato de ser subaproveitado faz hoje ele ser um jogador subestimado. Mas a gente vê, por exemplo, as outras torcidas que não passaram por tanta coisa que a gente passou ao longo do ano, reconhecendo super o talento do Zappelli. Então, o Zappelli dá pra dizer que é um antitraumatizante, sim. Porque o que a gente viveu ao longo da temporada é super justo. Olhar pro jogo contra o Atlético, mesmo sendo um jogo ganhável, mesmo sendo um jogo acessível, mesmo sendo um jogo fácil, e acreditar que, pô, a gente pode tropeçar. Mas a gente só vai tropeçar se aquele roteiro começar. O Atlético, pô, vê o tempo passar, não faz gol. Vê o tempo passar, não faz gol. Vê o tempo passar, não faz gol. E esse roteiro, ele cria, cara, querendo ou não, ele cria um desgaste. Ele cria um desgaste mental, ele cria uma preocupação vindo da arquibancada. Então, no final das contas, a opção pro Zappelli é também nessa intenção de fazer o gol acontecer rápido e condicionar a partida ao nosso favor. Se um gol sai rápido, aí não tem mistério. O jogo, ele passa a ser um jogo muito do Atlético. Porque aí o Atlético-Anenense tem que sair, a gente vai ter espaço. E com espaço, eu tenho certeza que vai se sobressair a qualidade que o Furacão tem a mais do que o Atlético-Anenense. Ah, Thiago, mas o João Cruz não pode fazer esse papel? Cara, até acho que pode. Mas acho que o Zappelli faz melhor. Acho que o Zappelli é um jogador mais criativo que o João. Se você me perguntar, eu gostaria de ver Zappelli e o João juntos. Eu acho que sempre quando você tem dois meio campistas criativos, como a gente tem a possibilidade de escalar, são jogadores que se encaixam muito facilmente e dão muito boas respostas. Mas eu entendo que dentro de uma cautela que o Atlético precisa ter para não tomar tantas transições, faz mais sentido você ter dois volantes em um meia do que dois meias em um volante. Mas o que a gente precisa ter é a maturidade para encarar um jogo como esse, que pode nos botar numa situação muito confortável. A maturidade comportamental, mas a maturidade técnica. E a maturidade técnica, volto a dizer, é estar preparado para enfrentar um bloco baixo, é estar preparado para enfrentar um cenário onde não tem espaço. Só que não tem espaço, mais ou menos. Quem consegue encontrar espaço, vai achar espaço na defesa do Atlético-Vanense. Isso aí sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Então assim, é um sentimento de... É um sentimento de... Pode até dar certo Zappelli. Mas eu tenho certeza que vai dar mais certo que Zappelli em campo. Eu defendo, cara. Eu levanto bandeira. Eu faço vídeos em sequência aqui no canal. São sempre vídeos que eu sei que tem menos audiência. Lamento muito o fato do Zappelli ser uma peça que a torcida não comprou barulho. O Zappelli, para mim, é o jogador mais talentoso que eu já vi pelo Atlético. E é isso, bicho. É isso. Três pontos que vão ser fundamentais para tudo que a gente quiser ainda nessa temporada. E como eu brinquei. Eu espero que o Atlético volte a se classificar para a Série A do ano seguinte. Espero, espero. E esse engano do Atlético-Coniense vão faltar três, quatro pontos. Uma pontuação que, com a confiança de duas vitórias seguidas, com a confiança de... Falta muito pouco. Eu acho que a tendência é o Atlético seguir. Então assim, é um jogo trunfo esse jogo contra o Atlético-Coniense, né? Quem enfrenta já pensa na vitória. Mas não adianta só pensar. Tem que sacramentar a vitória. Valeu? Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau.